Esse ano de 90 foi o ano que nós entramos para o Camaleão Esse ano foi realmente um ano muito especial Uma mudança muito grande na história do Carnaval Então tem essa música aqui, ó Aê, aê, aê Aê, aê, aê Meu bem, quero te amar Com todo prazer, quero teu beijo Meu bem, quero te amar Com todo prazer, quero teu beijo Te pego, te abraço, tudo é o meu desejo No meu nome, pois, tô sozinho Eu sou um lixo feio e de teu carinho Esse é o meu desejo do Camaleão Sou seu amor Vem me dar um beijo Aí eu toquei uma lá em cima Eu toquei uma lá em cima, que ela é assim, ó Que também é do Camaleão Dê um grito aí Quero ver você dançar Eu te amo E dê um grito aí Quero ver você dançar Quero ver você dançar E gasponder Aí vem assim, ó Vocês tão cantando, vocês tão cantando E eu já parei E daí, meu bem Camaleão é bom demais, hein? Camaleão, domingo, segunda e terça Comigo na barra, hein? Beleza Agora segura no swing Vem comigo assim Que eu vou cantar uma outra do Camaleão aqui Que ela diz assim, ó Eu fui atrás de um caminhão Brindei chiclete Meu bem, naquele ano Eu fui Everte Marques Zé Maria José Maria Cascavela Agora tem uma outra Do Camaleão que diz assim, ó Olha o balanço Olha o balanço Do Camaleão Olha o balanço dela Olha o balanço Olha o balanço Do Camaleão Olha o balanço dela Segura na cintura Dessa Vem Vá de três e um Segura na cintura Dessa Vem Balanço um pouquinho Eu quero um semeleste Eu vou mandar um beijo Eu tô na galera Eu tô na galera Eu quero um semeleste Eu vou mandar um beijo Pra ela Eu tô na galera Olha o balanço Olha o balanço do Camaleão Olha o balanço dela Olha o balanço Olha o balanço Você que tá com a batada Do Camaleão Você nos acompanha Pelos quatro cantos do mundo E A cintura Dessa menina Vai de trenzinho Oi, 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 oi Ei, 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 ei Ai, quinho Sim, o dofo Que tão aqui presente Com as suas mulheres Nina, Mônica, Verônica Esse é o Camaleão E que diz assim, ó Que diz assim, ó Oi, oi, oi Olha lá Isso é o Camaleão Na avenida, gente Ó, que coisa linda Ai, 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 ai Oi, 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 ai, ai, ai Oi, 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 ai, ai, ai Eu quero um semeleste Eu vou mandar um beijo Pra ela Olha lá Isso é a Bahia E esse é o Camaleão Quem sai do Camaleão Diga 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 Quem sai ali Você tá ali Segura, segura Venha, venha, venha Eu por perto Você e o bloco Camaleão O amor de muitos anos Invadiu nesse momento Meu coração Na avenida Eu vou descer E vejo depois Alô, Cláudio Roja Você cheia de alegria Eu me sinto tão feliz Quem sabe nós dois Quero a rua Pra você passar Quero a vida Pra te festejar Você sabe o que é o Camaleão E a tua Ali, ó Cheia de patinha No seu coração Ah E o amor Lindo é viver Diz-se que lindo é viver Lindo é viver Lindo é viver E o amor Que a gente procurou por aí Diz-se que lindo Tão lindo Lindo é viver Lindo é viver Come on, y'all